Música Estamos em mais uma missão da rubrica O Meu Percurso O momento que marcou o percurso anterior foi a deparação de uma cova em forma de cratera devido às cheias de 2 mil Já faz parte da história do bairro, da história de Sambique Porque aqui onde estamos, exatamente aqui, eram residências Aqui, calma, aqui mesmo? Exatamente, eram residências Como podes ver, termina ali, mas eu acredito que era até um pouco mais frágil isto, né? E as pessoas tiveram que ser retiradas, houve mortes aqui, ok? Devido às cheias Calma, às cheias de 2 mil, não é? É de 1 mil, então, do ano de 2 mil para cá, ficou assim, mas era um quintal de alguém Ali onde você estava vendo aquelas escadas, escandar era o quarto de mais alguém e tantas outras pessoas, né? E como você superaria a perda dos seus pais e seu irmão em pouco tempo? Mas tu, Ásila, como é que conseguiu superar isso tudo? Essa perda dessas pessoas, que de uma certa, quer dizer, os seus ideais, como é que conseguiu superar isso tudo? Eu sei que não está sendo fácil até então, mas como é que consegue até até hoje superar isso? Eu acho que, na verdade, atacaram grande parte da minha vida, né? Desde o nível social Estou a falar da minha escolaridade Afetou os meus estudos Afetou o meu dia a dia Afetou o meu trabalho Afetou Enfim, uma série de coisas, né? E a ignorância de cuidar da sua própria saúde Deixe-me assumir que fui um pouco negligente com essa parte, né? Porque é aquela situação onde às vezes não cuidar Nós não temos uns errados Músicos moçambicanos Não tem a cultura De ir ao médio para fazer tipo, para provocar Isso que fique bem, né? Atenção, meus amigos, sejam todos bem-vindos, portanto, à rubrica O Meu Percurso Portanto, uma rubrica que já está a fazer muito sucesso Eu quero desejar, portanto, saudar a todos aqui Estão bem ligadinhos ao programa Horrante Jovem Cane-Mam Pelo carinho de todos vocês, portanto, é acompanhado o programa Que estão a apoiar, portanto, a rubrica Estão a gostar, os jornais também Que têm falado, portanto, da rubrica O Meu Percurso Esta semana decidimos, portanto, visitar uma mulher Portanto, que é uma grande estrela Não se fala, na verdade, da música moçambicana Sem mencionar o nome dessa estrela Vocês vão que foi uma entrevista interessante Hoje também, portanto, na zona, portanto, dessa mulher É uma artista que canta, portanto, músicas Conscientes músicas, portanto, com uma boa mensagem Que os jovens, os idosos, portanto, gostam, portanto Da música dessa mulher Olha, vocês vão que foi uma entrevista interessante Vamos até já, vamos ao morcego, portanto, meu companheiro Vamos até lá Mas, portanto, a caminhada, portanto, para a casa da Sisaquiel Encontramos aí um menino que diz Olha, ele, na verdade, conhece, portanto, a Sisaquiel Olá, tudo bem, seu nome? É, Clerson Clerson, você conhece a Sisaquiel? Sim, sim Mas como é que ela é aqui na zona? É uma coisa boa É uma boa pessoa? Sim, sim Anda cá, menininho, anda cá Vem conversar contigo aqui Tudo bem? Sim Conheces a Sisaquiel? Sim, sim Diz-me uma coisa, como é que ela é aqui na zona? Ela é uma boa pessoa É uma boa pessoa? Sim Não é uma pessoa de muito barulho com os vizinhos, não? Não, não Não? Não Não, não Gosta das crianças? Sim Conversa convosco, vos cumprimenta? Sim Ok Aí está, portanto, a confirmação dessas crianças Portanto, a dizer que, olha, Sisaquiel é uma excelente pessoa Já estamos bem perto mesmo Já sim chegamos à casa da Sisaquiel É o momento de vocês conferirem uma entrevista inédita, portanto, dessa mulher Já estão mesmo no interior da casa, portanto, da Sisaquiel Vamos lá ver o que é que é lá Vamos ver se ela está em casa ou não, ok? Não sabemos se elas... Eu gosto muito de surpreender, portanto, as nossas estrelas Vamos ver se ela está em casa ou não, ok? Mas será que a Sisaquiel está aqui em casa? Sim Vocês têm a certeza que ela está? Sim Hum, sério? Sim Agora vão me dizer mais uma coisa, Sisaquiel guisa ou não guisa? Guisa Ah, estou muito calma, Sisaquiel guisa ou não guisa? Guisa Boa Ainda vamos lá, portanto, entrar aí no interior da casa, portanto, da Sisaquiel Por sinal, eu sou aquele checador e quando chego, não tenho, não tenho mesmo Olha, parece que ela está aí Parece que ela está aí Opa! Aí está Aí está a Sisaquiel Poxa, acho que hoje, acho que hoje vou ter uma galinha, vou levar uma galinha para casa Oh, Sisaquiel, seja bem-vinda à rubrica O meu percurso Decidimos hoje invadir a sua casa sem convite Ah, sem autorização minha Mas pronto, sejam bem-vindos A casa é vossa, não é? Mas encontraram-me desprevenida Estou aqui a dar de comer as minhas galinhas As minhas bebés, minhas fofas Ah, costuma, esse é o seu hábito, sempre, gosta das galinhas? Gosto, gosto De cuidar De cuidar delas, dar de comer Porque elas depois dão frutos, né? Tipo, dão os ovos E servem-nos todos os dias Aí está A nossa artista, as crianças não param não de prosseguir a malta Eu percebi que a Sisaquiel é muito querida também pelas crianças Sim, 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 sou Aqui na zona, todas as crianças são minhas E nenhuma delas, e nenhuma dessas crianças falam mal Tipo, a Sisaquiel é uma boa pessoa Ah, não, descovaram-se, Sisaquiel, essas crianças Sei lá que você anda a dar, mas estão falando muito bem de si Eu acho que elas gostam de mim, né? Eu não tenho tido problemas na zona Aliás, a zona toda, acredito que têm um pouco de carinho por mim Por saberem que eu sou da zona Então valorizam um pouco mais a artista Sisaquiel A estrela da zona A estrela da zona, claro Olha, Sisaquiel, nós decidimos, na verdade, invadir, portanto, a sua residência hoje Queremos, sim, convidar a si para participar da rubrica O meu percurso Nós, eu particularmente, eu quero sim conhecer o percurso da Sisaquiel Acredito que muita, mas muita gente, tanto os seus admiradores, fãs Querem sim conhecer o seu percurso Não sei se vai nos dar esse gosto de nós conhecermos um pouco, portanto, sobre a Sisaquiel Ah, um bocadinho, já estão conhecendo um bocadinho Sisaquiel é caseira também Há quem não acredite que a Sisaquiel faça limpezas em casa, que cuida da família Então pensam que a Sisaquiel só canta Mas a Sisaquiel é mãe, é dona de casa E tem a vida normal como de qualquer outra mulher Sabes que a grama nem tem És aquela tipa que eu não posso deixar em nenhum momento Te amo muito Como dizem, somos gêmeas De anos bem diferentes Temos uma diferença muito grande de idade Mas estamos sempre juntas Estamos ligadas em tudo Não tem como eu me desligar de ti Te amo, Manning És minha sister do heart Tu sabes disso Também porque temos gostos praticamente iguais Somos no mesmo mês Balança Libra Outubro Talvez sejam bem vindos, portanto, à rubrica O Meu Percurso Vocês já sabem que Esta rubrica é uma rubrica que traz grandes emoções Nós não falamos somente, portanto, da carreira Da vida profissional, tanto dos nossos artistas Mas sim Buscámos um pouco sobre mesmo a vida O percurso, não é? Da vida do artista Ok? Hoje vamos sim levar a ti-si o percurso da, portanto, da Sisequiel É uma estrela da música moçambicana Eu arrisco em dizer que, olha Não se fala da música moçambicana Sem mencionar, portanto, o nome dessa estrela Como sempre tenho dito, não é fácil, ok? Não é fácil porque Em dois, portanto, em dois percursos que eu já fiz Foram grandes emoções, portanto Os meus, os meus, os meus Os artistas com quem eu conversei na rubrica O Meu Percurso Chorraram, choraram bastante Mas também tivemos grandes emoções, portanto Sobre a vida, portanto Profissional, portanto Momentos marcantes, momentos bons, não é? Para começar Eu gostava de saber Onde é que nasceu Quando, e fale-nos um pouco sobre a sua infância Bom, eu Sou natural de Nampula Nasci a Nampula Por acaso Por acaso, como assim por acaso? Como eu disse, bem disse logo no princípio Os meus pais sempre foram São pessoas que Que viajaram muito Mesmo por causa do tipo de profissão que eles Têm, são da saúde E pessoas da saúde Normalmente não param no único sítio E houve uma altura que Antes de eu nascer Eles viviam em Nampula Então Nessa altura Minha mãe engravidou de mim E acabou me nascendo lá Não só a minha E uma irmã minha Que me segue também nasceu em Nampula Logo depois Com uns três anos Quatro Saí de Nampula Vim pra cá Vim crescer cá Na zona da Malhangalene Onde os meus pais têm a casa Uma boa parte da infância vivi na Malhangalene Depois passei cá Passamos cá para o bairro ferroviário E não paramos por aqui No bairro ferroviário Depois fomos viajando para outras províncias Eles foram transferidos Logo depois para a cidade de Tete Onde fui viver em Angónia E estudei também Mas isso já Quando tinha os meus 17 anos Quando passei para Angónia Aí está, vamos lá Fala-nos um pouco daquilo que gostava de fazer Na sua infância Olha Eu sempre fui uma criança que Gostava de brincar, brincar muito Gostei sempre de cantar Especialmente de dançar Gostava muito de dançar, saltar a corda Gostava muito de brincar de neca Como é que se chama? É P. Johnson, né? Na altura não era P. Johnson, né? Tinha um nome, já me esqueci Gostava de brincar cheia E eram muitas brincadeiras Nós, na minha infância Criança brincava a sério Então, tinha brincadeiras de criança Então, tinha muita brincadeira que eu gostava Tudo que era brincadeira, eu gostava Aí está Portanto, a ser uma conversa interessante Mas o princípio é espetacular, ok? Foram tantas voltas Viveu aqui Vou morar lá, vou morar lá, vamos lá O sítio marcante que mais gostou? É sim, eu gostei mais da cidade de Tete Se calhar porque Tive um pouco mais de oportunidade De passar um bom tempo na cidade de Tete E também pelo facto de ter passado a minha carreira lá em 2002 Para mim foi marcante Porque foi exatamente o início da minha carreira naquela cidade Apesar de que eu quando saí daqui Já tinha aquele bichinho de querer cantar porque meu pai é músico Qual a sua primeira paixão? Ainda lembra? Lembro Bem mesmo Como é que foi? Conta-nos um pouco Meu Deus A minha primeira paixão era um vizinho Era um vizinho, brincava comigo Eu tinha mais ou menos 14 anos Espera aí Já estava Era uma fase em que eu já estava a descobrir certas coisas Então tinha um vizinho meu Nós nos apaixonámos E pronto, brincamos de namorar Tornámos-nos namorados Mas era uma brincadeira Na altura o namoro era mais aquela ligação Pegar a mão Dar beijinho na bochecha Sair para passear Era esse tipo de namoro Mas assim Quando é que entra já seriamente na música? Bom, eu entro seriamente na música a partir do momento que passo a ver a música como minha profissão, não é? Fiz da música a minha profissão A partir do momento que eu comecei a ganhar o meu cachê, o primeiro cachê, eu tornei-me, acho que me tornei profissional Porque isso aconteceu na Cidade de Tete, aquilo que eu disse, eu comecei a ganhar o meu primeiro cachê na Cidade de Tete E dali comecei a fazer várias viagens a nível da cidade, comecei a conhecer outros artistas, comecei a integrar-me, não é? Então eu posso apontar dali como uma profissional Já foi aliciada? Já, isso aí não falha Isso não falha Infelizmente Parece que é pecado ser mulher O fato de ser mulher significa para muitos a fraqueza A oportunidade de poder abusar, de poder usar Infelizmente tem sido assim Na sociedade em que estamos, a mulher é como um instrumento Então, já fui acediada assim E eu sempre fui uma mulher muito forte, acho Seja sincera, nunca acedeu Nunca acedeu Sempre acreditei no meu potencial E sempre acreditei que fosse possível eu alcançar o meu objetivo Sem precisar de ter que ceder para alguém Ter que fazer troca Então não vi necessidade para tal Por acaso que a minha carreira foi sempre andando aos poucos, degrau a degrau, paulatinamente Nunca quis correr para conseguir alcançar o meu objetivo Para conseguir chegar onde cheguei Tive que parar de fazer o trabalho Quer dizer, fazer muitos trabalhos Então tive que me limitar Então tinha contas a pagar e não conseguia pagar Então tinha que às vezes bater a porta E nem sempre eram abertas Graças a Deus eu não posso cuspir para o ar Eu tenho que agradecer a Deus Pelo fato de ter posto alguém muito especial na minha vida Que é um empresário Que em algum momento me apoiou Ele foi meu empresário Quando eu produci a banda Canhambi Só que depois quando eu passei para a cidade de Maputo Parei, quer dizer, não tivemos mais contacto Então eu como sabia onde lhe encontrar Procurei e mostrei as minhas dificuldades Ele estendeu a minha mão Mas antes disso passei por muitas dificuldades Não tive muitos apoios Vi-me em algum momento de mãos atadas O desespero de uma mãe Este foi o pior momento Foi o pior Porque neste momento também tive o maior problema De ter a minha filha mais velha doente E eu sem condições de poder lhe dar de comer Ela ficou gravemente doente E eu estava a ver a minha filha morrer E a minha filha quase a perder a vida Então, foi um momento que dificilmente eu falo Porque muitas pessoas ficam a pensar que talvez Foi uma pessoa que apareceu e logo esteve lá no topo E... E aí... É complicado Quando a esperança não morre E eu simplesmente entreguei na mão de Deus A minha filha Cheguei ao ponto de dizer a ele Leva-se Eu não tenho condições nem de dar de comer Eu não tenho condições nem de Poder cuidar da minha filha Então, se eu posso Do mesmo jeito que me deste Devolver-lhe a criança Que... Que pudesse me tirar Ela cheguei a esse ponto De fazer isso e... E... Mas ele Me respondeu Me deu uma resposta É aí que eu percebi mesmo Que Deus existe Ele Logo a primeira Conseguiu trazer alguém Não sei como Alguém que Veio trazer trabalho para mim Naquele momento E eu nesse dia Em cinco minutos Consegui fazer o trabalho E sair de... Onde eu estava E fazer compras Não sei o que Que era para poder fazer Pelo menos uma sopinha Para minha filha E consegui... Consegui levantar a minha filha Fazer com que minha filha Conseguisse... E a... Ficar um bocadinho forte Eu não me esqueço desse... Desse momento Especialmente por causa da... Da dificuldade que eu tive Em cuidar da minha filha mais velha Há questões que para mim Sabe... É muito... É muito difícil Vamos lá Momento marcante Vamos lá Momento marcante Vamos lá Momento glorioso para si Momento glorioso para mim Foi quando Eu participei no programa O primeiro programa Fantástico Eu ainda não era assim Muito conhecida E eu precisava de ser conhecida A nível nacional Eu entrei nesse programa Até posso dizer que entrei no programa Por força maior dos meus irmãos Minha irmã Do meu irmão O Elvis Não está aqui mas... Eu achava o programa fantástico Um programa para crianças Eles é que diziam para mim É para não Esse programa Tem pessoas lá da tua idade Não sei o que Vai lá o programa Participar Porque eu já me achava Uma profissional Então não via Porque de participar Num tal programa Mas quando Depois percebi Que insistiam que eu entrasse E depois também Eu não era conhecida Eu precisava de ser conhecida Entrei para o programa Fantástico E tornei-me a vencedora Do programa Em 2005 Quando lança a música Ative o Nilin Será que estava a refletir O que aconteceu Tanto durante esse percurso Tanto nesse momento O pior momento da sua vida? Estava Não vou negar Estava sim Porque É assim Eu Não sou a única Que passou por tantas dificuldades Ou que passa por tantas dificuldades E eu acredito Que existem muitas ainda Que estão a caminhar Para passar Pelas mesmas dificuldades Que um dia eu passei Então Aquela música Para mim foi Uma grande inspiração De vida E quem disse Que as nossas figuras públicas Só tem uma única paixão? Alguma vez Já se sentiu assim Atraída Por um fã? Que pergunta Oh genial Perguntas bem picantes Tu és que nem um rato Que morre E depois sopra Fala a verdade Cisaquiel Já Já me senti Já me senti Atraída assim por um fã E Já tive como marido Um fã Sério 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 Ah Você é que paquerou? Não Ele é que paquerou Por sinal o fã Também Acabou gostando Ou Acho que foi o primeiro Até a gostar de mim Do que eu mesma A perda A perda é a dor que não passa A perda é a dor que não passa Ou seja Quando tu não esperas Que aconteça algo Na tua vida Você Quando acaba acontecendo Tu não acreditas Não é? E para mim Perder um irmão Foi Como se estivesse perdendo Perdendo a vida Quer dizer Uma parte da vida Eu quero agradecer a todos os telespectadores por estarem atentos ao programa O vosso programa especial E dizer que estamos aqui nós artistas precisamos muito do vosso apoio Vou pedir que muitas das vezes adiram os nossos shows Compre os nossos CDs E valorizem mais Continuem valorizando a música